É o seguinte, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do George Z, hoje rapaziada, vim fazer um conteúdo diferenciado que é Moto vs Motos. No caso desse vídeo, vou estar fazendo DR-160 da Raul Dewey contra FUN 150 da Honda, rapaziada. Já deixa o comentário antes do início do vídeo aí, qual que você acha que ganha DR-160 e Honda-150. Lembrando, isso aqui é 150 cilindrados e essa 160, fechou? Então vamos ver qual que vai levar, beleza? Então bora que bora, a moto é do meu primo ali, aquele jeitão. Bora fazer esse teste e vou colocar a GoPro nos dois capacetes agora e bora testar, rapaziada. Qual que vocês acham que ganha, hein? Bom, rapaziada, coloquei aqui, estou com as duas GoPro, uma está na câmera do meu capacete do meu primo e a está comigo. Então bora fazer um teste. Fazer dois testes. Qual? De três, né? Pode ser. Uma faz paradas, outra andando, e eles vão ver. Aham. Vou fazer o teste, a dele está com o estapamento da sala, soltando. Ah, lá vem, começa a chorar. O que faz? Começar ali na faixa, ali, ó. 正o. Vai. Vou games. É, galera, vamos adiar. Tenta, nossa. Meio dooooooo. Tenta, nossa. Tenta, nossa, entenda. Tá ligado. 2 na cozinha 3? 3 2 3 4 4 5 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 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 12 12 15 16 16 19 19 20 19 Quem que vai agora? Você viu que começou a gravar? Juntou um par de carros ali Praticamente você ganhou a primeira, eu ganhei a segunda Agora vamos ter uma terceira, que agora é andando Andando? Aí é como... Não é tão Mas aí sempre o chefe Tá, não é nossa O FILEO FILEO Finds no help along the way Melodies we ever play No, I don't want no confidence FILEO 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 FIIIN. 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 FILEO FIIIN. FIIIN. Se inscreva no canal. então rapaziada vocês viram aí, foram três vezes tá ligado, uma primeira ele ganhou porque eu errei a segunda ele errou e eu ganhei e a terceira ele levou junto também você levou a terceira? não levei nada não então rapaziada, foi basicamente isso, a moto dele mano, mais forte que a minha por 660, tá ligado porém, eu sinto que ainda a minha precisa de uma manutenção legal, que eu sinto que ela não tá legal de embreagem, tá ligado embreagem não, tipo motor mesmo e eu tô percebendo uma coisa que o velocímetro não tá marcando certo porque ó, eu estando em terceira e em quarta ela tá marcando tipo assim, se eu chego a 80 em terceira, eu passo pra quarta, ela não sai dos 80, ela fica, eu limito a quarta e tá tipo 90 como assim, tá ligado? daí eu acho que ela tá marcando errado, mas em breve tá chegando aí um novo painel pra fazer o teste, tá ligado e vamos ver mano, então basicamente gravi esse vídeo, lembrando, esse vídeo a gente tá no local apropriado, certo? não passa muito carro, se passa um carro ou outro aqui, tá ligado? não tem pedestre na rua pra atrapalhar também então mano, e aqui é uma avenida, tá ligado? então não é uma rua uma via de tipo 50 por hora, tá ligado? é uma placa escrita que eu até furou aí eu mosquei mamavinha que dá pra andar, certo? que não tem que passar carro aqui rapaziada mas basicamente é isso, finalizar esse vídeo aqui se você gostou, deixa o like se vocês querem parte 2, eu posso até trazer a DT, mano contra minha fã, DT contra DR mano, comenta aí pra mim tá trazendo mais vídeos assim então tamo junto, valeu e até a próxima fui e aí e aí e aí e aí e aí Música 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 Música